Minecraft, mas eu não posso tocar no amarelo. Beleza, galera. A gente já nasceu aqui no lugar aleatório. Mas vamos colocar aqui no negócio aqui, né? Meu, é que é amarelo e eu não posso tocar nele. Então, bora pra lá pegar a madeira, né? Vamos lá. Ai, eu tô mal a ver, então eu já vou pegar ela. Pronto. Prontinho, prontinho da Silva. Ai, meu Deus. Tem um negócio amarelo aqui. Não vai ser difícil. Esse é o meu Deus. Pegando madeirinha. E mais. Pegar isso. Vamos pegar. Vamos pegar. Acho que já é o bastante, né? Então... Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu quase encostei. Eu quase encostei na... Fua amarela. Ué, vou pegar um cacto. Aqui, um cacto. Um cacto. O cacto não tem nada a ver. Olha. Mas olha o que eu vou fazer. Ah, não dá não. Não dá não. Eu achei que dava pra colocar, né? Mas não dá não. É fazer o spike do... Especialmente... Vem... 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 Vou pegar... Madei... Jatinho... Vamos lá Machado Melhor Lentura Acho que não Um barco também Pronto Deixa eu ver se não tem nenhuma coisa Ai meu Deus, a galinha Ai meu Deus Eu quase gostei da galinha Porque a galinha tem uma parte Amarela também Ai, cuidado com essas flores também Aqui Vou pegar Aqui, ó Nossa picaretinha De madeirinha Tá travando Tá travando Não, tá gravando Deixa eu ver Deixa eu ver as configurações Galera Vamos pegar Esse daqui Né Bora pegar A pedra É, acho que já tá bom Vamos lá Vou voltar Aqui Bancada de trabalho Uma picaretinha Vamos lá Uma fornalha Aqui uma picaretinha Machadinha Mais podinha E um É, acho que já tá bom Então Vou pegar aqui A nossa A nossa picô Por enquanto Eu não tô Eu Tô sobrevivendo, né Uau Que legal Pera Eu tinha encostado Ah, eu tinha encostado Aqui Ah, velho Tá brincando Eu perdi o desafio Vou até me jogar Aqui Cadê, cadê Vou até me jogar Ó Fica só eu, gente Fica só eu Vamos jogar Eu vou me afogar Vou me afogar Vou me afogar Porque não é possível É, gente Acho que a gente não conseguiu É, ganhar esse desafio Aí, né Então se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho De notificações Para não perder Nenhum vídeo No canal Então É isso Tchau Meu Deus Eu tô com um coraçãozinho Mas galerinha Tchau Tchau Tchau